Olá galera que assiste meu canal aí no youtube e hoje eu estou na externa olha é externa porque nós íamos conhecer a feira chamado exagerado e essa penetra aqui ó se chama fernanda lorenzo e aí galera tudo bem com vocês então essa menina ela é ela tem o dom de fazer tranças vocês vão ver as tranças olha aí curta lá no instagram arroba lorenco nada curta também a página tranças da fé podem me adicionar também fernanda lorenzo só procurar no facebook no instagram que vocês vão achar tudo olha que menina linda gente eu tenho noção da trans que está na sua cabeça tem noção é tem que fazer trans no cabelo também e aí fernandinha como você se sente sentando numa cadeira gigante como essa a gente tem que correr um monte de menina menina e aí 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 e a sua cor e aí 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 presa dentro do vídeo que está se passando. E aí você tem todas as sensações, tem aquele frio na barriga de quando está descendo, assim que as carnas tremerem porque muita gente está com medo. E mesmo você sabendo que não é real, a sua mente fica presa naquilo ali. E é muito, muito bom, tá? Muito top. Bonito, né, Fernandinha? Decoração massa. É, ó, muito bom. Tchau, gente, foi um prazer. Espero que vocês tenham curtido a feira. Agora nós vamos pra casa descansar, né, Fernanda? Isso aí, eu moro em casa. De dia, de noite. De dia, de noite. Agora está de noite. Ah, vou mostrar a entrada aqui pra vocês, ó. Entrada do exagerado.